Qual o melhor site que você indica pra comprar PLR? Cara, é... Isso daí é uma pergunta muito genérica. Eu acho muito genérica. Por quê? Comprar PLR. PLR é um e-book que é pronto. Então, tipo assim, imagine que... Por exemplo, tu tem duas opções. Ou tu faz a receita de um bolo e tu cria o bolo. Sei lá, tu faz o bolo, tu assa o bolo lá, tu cozinha o bolo. Ou tu manda tua mãe... Ou, sei lá, ou tu manda tua mãe comprar um bolo na padaria pra você. E o que eu quero relacionar isso com PLR? No PLR, você pode abrir 30, 40 sites ensinando a fazer a receita do bolo e botar isso daí no PDF. Ou tu pode comprar o PDF já em inglês, pronto, e traduzir. Entendeu? Deu pra entender essa simulação do bolo? Então, a questão é que tem produto que eu consigo achar, tipo, perfeito. 10 receitas de chá pra perder peso, por exemplo. Inglês. PLR, geralmente eu pego lá no... Acho que é Digital Words, alguma coisa assim. Não, pra você ter ideia, eu nem sei o nome do site de tanto que eu não costumo procurar. Eu vou falar o melhor site que existe. Qual? Pra pesquisar PLR. Eu só vou falar depois que a galera falar aqui nos comentários que tá com a caneta e papel na mão. Na hora que a galera fala, tô com a caneta e papel na mão, Sanchão, aí eu falo o melhor site. O site da NASA. O site da NASA. Esse aqui, parceiro. A cereja do bolo. Se ele falar Google, um deles like. Ó, mano, mandou aqui, tô com a caneta e o papel na mão, eu falo o melhor site. Mas vamos lá, continuam falando. Aí você encontrou o PLR, você tem a opção de traduzir ele ou... Exato, ou criar. Por exemplo, existe... Cara, o WikiHall, mano. O WikiHall é um site incrível. Ele te ensina tudo lá, velho. Então, a parada é que a pessoa que compra um produto, PLR, ela sabe que ela pode achar aquilo no Google. Só que ela não tá comprando, como posso dizer? Ela tá comprando a sua organização. Então, quando você entrega um PLR, você entrega um conteúdo organizado. E muita gente fala, ah, vender PLR é vender porcaria. Nada a ver. Porque se você tem, por exemplo, a receita de um bolo na internet e essa receita tá toda desorganizada, eu faço o trabalho de organizar essa receita e cobrar pelo meu tempo investido organizando essa receita e te entrega essa receita bonitinho, num PDF, diagramado, normas lá e não sei o quê, com design, imagem. Então, na minha opinião, essa galera que fala que quem vende PLR vende porcaria, ou é inveja ou é porque não tem a margem de lucro que a gente tem. Né, Sancho? E não sabe fazer. Não sabe fazer. Sabe fazer. Vou falar aqui o site. A galera falou que tá com a papel e a gareta na mão. Vamos lá. Melhor site, galera, é o Google, porra. Um monte de gente já falou que Google. Falei do dislike. Não deu dislike, não. É o Google. Porque é o seguinte, o pessoal não sabe pesquisar Google. Não é que não sabe, Sancho. O nome disso aí é preguiça. Preguiça. Como é que você pesquisa um PLR quando você vai pesquisar no Google? Ah, cara, é o básico. PLR espaço, nome do nicho em inglês, course. Pronto. PLR, course e o nicho. Mas é mais fácil ela perguntar qual é o site. É, é o site milagroso dos PLRs que convertem com ROE de 100. É isso que eles querem. E detalhe, você já criou o PLR do zero. Já também, já também. Então, cara, imagine... Pegando artigos e tal. Criar um PLR do zero é tipo tu fazer um trabalho de escola, sabe? O que eu quero dizer com isso? Ah, quero fazer um PLR de, sei lá, emagrecimento. Tá bom. O que é que tu promete? A pessoa vai emagrecer com chá. Cara, chás para emagrecer, digita no Google, abre o teu Canva, copia lá, 50 receitas, cola no Canva, diagrama, deixa bonito. Nossa, você fez uma analogia muito top. Ah, você... Ah, não sei fazer PLR, mas você fez PLR a vida toda. Lembra do teu trabalho lá da escola, que você copiava a página do Wink. Aí, o que é o PLR? Private Labor Rights, Direito Privado de Revenda. O que é? Supondo que... Pensa num trabalho que tu fez aí na escola aí. Eu tô apontando pra lá, mas... Ah, que seja. Pensa no teu trabalho que tu fez na escola. Aí tu fala assim, olha, esse trabalho ficou muito bom. TCC da faculdade, por exemplo. Esse negócio que ficou muito bom. Vou vender ele. Como é que eu posso ganhar dinheiro com ele? Tu vai vender o direito da pessoa. Comprar aquilo ali e vender pra outras pessoas ou pra ela usar. Que seja, ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai estar comprando o direito privado daquele negócio. Tipo, aquilo ali é meu. É dela agora. E aí, ela pode traduzir pro árabe, pro índice, sei lá, pra língua que ela quiser. De qualquer jeito, pode virar um negócio de ponta cabeça e falar que é dela. Então, isso daí é o PLR. Então, é que eles criaram uma cultura de que PLR é vender produto de tráfego direto. O nome... O PLR é só entregável. Exato. O PLR é o entregável. A tua estratégia se chama... PLR é só a sigla, pô. Exato. A galera confunde as coisas. Exato. Uma vez eu falei PLR pro amigo meu. Ele pensou que era produto, lucro e resultado. Acho que é isso, né? Sermos empresariais. E pior que é também. Produto, lucro e resultado. Não é? PLR, lucro e resultado. É. O cara tem, tipo, de bonificação da empresa. É, mano. Eu tava falando com o empresário um dia. Ele falou, mano, o que que tu tá vendendo lucro? Tu tá vendendo lucro e resultado? Eu falei, não, mano. Não, eu tô tendo lucro e resultado. É diferente. Então, aí, cara, tipo, a galera criou uma cultura aqui no Brasil de chamar PLR um VSL. Só que você não é PLR. Eu chamo também, porque fica mais fácil. Mas o nome disso é tráfego direto, converter público frio. Se você agitar no Google, Stefan George, direct response, vai aparecer infinitos cursos do cara ensinando a fazer um VSL, uma copy que converte. Mas, criar um PLR é basicamente você fazer o que eu falei. Tu abre o Google, sei lá, 50 receitas pra secar. Pega essa receita, coloca no produto. Aí vai vir os caras, ah, não, mas tu tá cobrando por um bagulho que tem no Google. Aí que tá, mano. Vai lá e... Vai lá e pega, então, entendeu? A gente tá vendendo a organização. Essa que é a diferença. Se for pensar, mano, sei lá, água também tem no Rio. Tu vai buscar água no Rio ou tu prefere comprar uma garrafa de água no supermercado? Essa aí? Essa aí o cara deitou. Fudeu. Essa é a diferença, mano. Vai lá na beira do Rio e fala... É, pega uma jarra lá e vai lá. Então, essa é a diferença. A coisa que é que tu organizar tá limpo, tá cheiroso, tá bonito, não tem bactéria. E aí o que a gente faz? Dizem. É. Dizem. Então, a gente, por exemplo, no PLR, a gente organiza a informação, bota no PDF, entrega no teu e-mail. Ainda te dá 7 dias de garantia. Se tu não gostar, tu pediu um reembolso. Então, pega água lá no Rio, compre um filtro e espere filtrar e beba água potável. É igual o curso, galera. É igual o curso. A galera, Sanchão, já mandaram aqui pra mim, quanto que o Sanchão cobra mentoria? Eu não faço mais mentoria, galera. O povo é o seguinte, é igual o curso, mentoria, etc. Quando o cara vende um curso ou uma mentoria, ele tem tudo que ele vai te ensinar, tem na internet, de graça. Tem no YouTube. Tá lá pra que maior curso que o YouTube. Só que o que a gente faz é cobrar pela organização, o passo a passo, bonitinho, pra seguir. O método, o passo a passo. Exatamente.